Eu avisei, man. Tá, eu acordo, aí tá tudo escuro. E... Eu sinto alguma coisa me atraindo muito pro quadro. Você escuta um sino, na distância, ecoando. Ele tá mais alto do que na noite anterior. Onde que eu tô? Isso eu escrevo também? Você escolhe. Tá, eu tô na mansão, então. Eu tô no meio da mansão, não tô no quarto, na real, tô no meio da mansão. E eu escuto o sino, então. Tá fora da mansão. E eu vou caminhando pra fora da mansão. E tá tudo escuro em volta. E uma neblina forte ao seu redor. Quando você vai pra fora da mansão, você vê na distância a forma da torre e do farol. Mas é só a silhueta dela, porque a neblina é extremamente pesada e parece se mover. Como é a única luz, a única coisa que eu vejo na minha frente, eu quero... Eu vou direto pro farol. Você não consegue chegar até ele. E eu não consigo chegar até ele. Você tenta, mas você não consegue. Tá. Eu fico com medo. E eu só decido voltar pro lugar que é mais seguro na minha cabeça. Que é a mansão da minha família e do pessoal. Aí... Pera, eu sei onde que tá o quadro do Vanderlei? Ah, você sabe que tá no quarto dele, lá atrás da estante. Você vê ele colocando atrás da estante. Tá. Eu vejo uma luz, então. Vindo de dentro do quarto. De dentro do quarto. E eu vou lentamente subindo até lá. Enquanto você passa na frente do quadro do Constantino, ele parece sussurrar pra você. Ele parece te chamar também. Eu fico relutante de início, mas eu quero colocar o ouvido pra ver se eu ouço alguma coisa. Pra entender. Eu entendo alguma coisa? Ah... Dá um teste de percepção pra mim, por favor. 17. Quando você se aproxima... Pra escutar... Você escuta... O som... De um pincel. Vindo de dentro do quadro, é isso? Como se alguém estivesse pintando alguma coisa. Eu quero passar a mão no quadro pra ver se eu sento alguma coisa. Ele tá derretendo. Na sua frente. Eu consigo enfiar a mão? Você consegue. Você faz isso. Você sente que ele é líquido. Eu quero enfiar a cabeça só. Você acorda do seu pesadelo. Milo, como... Música... Música... Legenda Adriana Zanotto